Olá, meu nome é Daniel Lisboa, sou juiz do trabalho em Santa Catarina e estou aqui para apresentar para vocês um projeto muito bacana da nossa escola judicial. Vários juízes aceitaram o nosso convite e gravaram curtos vídeos comentando sobre a reforma trabalhista, essa lei tão importante que alterou a vida de todo cidadão. Eu espero que vocês tenham interesse no nosso conteúdo, que está muito bacana. Assistam, comentem se tiver interesse, coloquem seu like e saibam que daqui uns dias novos vídeos serão incluídos, que estão em fase final de produção. É um material de excelente qualidade, gravado de forma simples, cada um com o seu próprio celular mesmo, na sua casa ou no seu gabinete, mas com um conteúdo muito bacana. Um abraço a todos e espero que o estudo seja muito profícuo.